Oi, meus amores! Hoje eu trouxe um bolo para vocês, praticamente um bolo surpresa. Quem olha assim acha que é um bolo simples, mas quando corta e vê o que tem por dentro, meu Deus! Vocês vão se surpreender com esse bolo aqui. Então, bora lá acompanhar o passo a passo dessa gostosura. Vem comigo! Para o nosso bolo, nós vamos bater tudo na mão, tá? Um bolo bem simples, bem fácil. Eu vou começar colocando quatro ovos inteiros. Se o seu ovo for grande, pode colocar três ovos, duas colheres de sopa de manteiga, uma pitada de sal, meia xícara de açúcar. Não precisa colocar muito açúcar, porque vai doce de leite no nosso bolo, senão vai ficar muito doce. Agora eu vou acrescentar 150 ml de leite. Lembrando que o ideal é ovo e leite em temperatura ambiente, tá? Não coloque eles gelados, não. Aqui eu vou colocar duas xícaras de farinha de trigo. Eu gosto de passar pela peneira sempre que eu vou colocar. Agora é só dar uma misturada aqui nessa nossa massa. E agora uma colher de sopa do fermento. Aí só dá mais uma misturada rápida aqui. Agora eu já peguei uma forma, untei com manteiga e polvilei farinha de trigo. E agora vamos colocar aqui a nossa massa do bolo. Agora nós vamos pegar doce de leite. Eu tô utilizando esses doces de leite aqui prontos, tá? Você pode utilizar qualquer doce de leite que você quiser. E agora eu vou colocar de colheradas assim na massa. Você vai colocar a quantidade que você quiser. E agora você vai polvilhar uma canela por cima. É opcional, tá? E agora vamos levar ao forno a 180 graus pré-aquecido até estar assadinho aqui o nosso bolo. Pronto, temos um bolo assado. No meu forno levou 45 minutos pra assar a 180 graus. Pronto, ó. Já desenformei o bolo, tá? Ó, quem olha assim, acha que é um bolo simples, né? A hora que nós cortarmos, vamos ver como ele vai estar por dentro. Gente, vocês não tem noção a gostosura que fica esse bolo. Nossa, olha isso. Meu Deus. Aqui onde nós colocamos a canela, ele forma uma casquinha crocante. Olha isso, gente. Meu Deus. O gosto dele faz lembrar um bolo de churros, comendo assim quentinho. Só façam, gente. Nossa, esse bolo é perfeito, 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 perfeito. Quem fizer, se vocês fizerem, me marca lá no Instagram, na foto do bolo de vocês, ou me manda foto lá na página do Facebook, que a minha página é Andressa Burgo, tá bom? Eu vou adorar ver esse bolo, gente. Se dá tempo de tirar foto, porque ele é tão maravilhoso que vai acabar rapidinho. Gente, esse bolo é perfeito, é maravilhoso. Nossa, olha isso. Não, só assim, então. Não, só assim, então.